Música Mulher, você entregou babado hoje, viu? Porra, querida Porra Elas vão lutar mesmo, estão tudo se cortando de ódio Tá toda só longe, mulher, não tô vendo diferença Não tô vendo, mulher Esse vestido ficou Passada, mulher Hoje o bonde se reuniu Para comemorar o aniversário de Carol E não tá nada bom, que vai dar até justiça Vamos com ela Danilo Costa, Itaparenca Seca Rafael Nilho Só o bonde Hoje o bonde é Rafael É, que gigiu, hein? Ela é minha ouro, querida Ela é minha ouro, querida A gente venceu na vida, mulher Só no meu Pra mim já deu Pelo que eu despeito, tá, bichão? Pelo que eu despeito, tá, bichão? Eu tô retada, viu? Deixa eu te falar uma coisa Beto falou meio assim, ó Matos vai entregar tudo Vai de saia Foi Estou apaixonada Amiga, agora eu gostei, viu? Da produção, né? Da sua roupa Ah, eu vou filmar a festa ainda De rainha, Beyoncé Deitou pra você Toma, toma, toma Netinho sempre entrega nas roupas, viu? Eu gosto que Netinho é babado Sei lá, honey Mas Netinho entrega, galera A Netinho botou um short de prazer Que não tem pra ninguém, filha Pô, Deus Ó, esse é a banda do Custódia, vem cá Ó, a banda do De pôr pra isso Ó, o cachorro já Temos ela Finto cake Deixa eu te falar uma coisa Esse bolo foi tu? Ah, esse lado não Ah, tá Gente, todo aniversário de que eu vou De Rafael Eu acabo Ô, bicho, é babado André Ô, Déu Déu Diz que foi Finto que fez bolo Ela isopou puro Por que ela é assim, bicha? É, isopou e também a madeira Ó ela, ó A custódia lá Não falta, né, menina? Eu sinto que ela não trouxe meu Eu tô costurando Liberaram a mesa Liberou, liberou Ai, Deus vai morrer Até o prazer do Pelotaprata não foi Liberou a mesa, bicha Parece uma distola O susto tá onde as flores, tá? Ei, mana Gostei Tinha muita comida Foi Otara Ó Que luxei, meu amor Ó A cena botou tudo Não, mas tá vindo saudades frio O tom da comida de Laela Ó Lava a porta da festa pra vender, ó Isso é malé pra levar mamita não, menina Tá atrás de boca Ó, a gente tá atrás de boca, ó Tá atrás de boca Você terminou com esse instrumento Eu tô prevenindo Isso, eu libero a mesa de frio Liberou Ó o vestido da mulher, gente Pelo amor de Deus Que quer acabar com a festa, hein? O mundo tava de regime agora, mostra Vai aguentar, o funcionista falou que eu posso Netinho devagar, viu? Que você não tem educação, nem tem costume de comer nessa coisa fina Vou logo lhe avisar O vestágio o quê? Você gravou o seu carro? O meu carro, foi simples, querida Fica assim, um pãozinho E aí? Agora ficou linda, viu? Esse short distrai Esse short foi do casamento da amor de amiga minha Eu não estou de forma Ela morava, não vira fora Ela chegou Ela chegou e falou Neto devagar Olha esse lombinho Delímpio Oh, meu Deus Foto japonês tá chegando As meninas japonesas Nossa, eu tô no tudo hoje O seu lista falou Pode comer Neto devagar Ai, esse abanador tá lindo, Netinho Ô, Deus Esse abanador Colabotou no olho, né? Ô, inferno Ô, inferno O pau comendo O pau comendo Ó O pau comendo Falcão tá ali tocando Ninguém quer saber, bicha O que é que não vai dançar no sonho de Falcão? Falcão tocando Falcão tocando Tô trabalhando Tô trabalhando Tchau, gente Ô, tchau, gente Ô, tchau, gente Ô, tchau Morda Meu Deus Morda Toma, querida É um moleque É um moleque Só Jesus sabe Toma aí O clote Valeu O que é que é o clote Ah, eu tô mal Você que tá fazendo O cerimônio da festa Você tem aguém Direito de imagem Eu fico esperando a senhora sair de casa Pra poder me vestir Deixa eu lhe falar uma coisa No seu aniversário do ano que vem Eu venho Mas, parabéns Eu venho Eu vi o que nunca dá certo Mas eu venho Pra me acabar com o mundo Ah, tá Se alguém te rouba Se alguém te rouba Não é segredo pra ninguém As festas Sempre é a sapa Rouba, rouba, rouba As festas Olha a rouba Ó, ó Matou o comboio, bicho O comboio Derrubou o caminhão Ô, inferno Vai, 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 vai Toma 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 Pegue essa E soma E toma E toma E vai, vai, vinde Eu quero o cloto de garota Ah 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 Quebra, 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 olha e come Cabe a degona, cabe a degona Olha e pega Me joga, me joga, me joga, me joga Só quero dia, vim, vim, vim Vim, vim, vim Só vamos cuidar, só vamos cuidar Vim, 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 vim Vai, Deka, vai, Deka Quebra, quebra, impeça, então Uhul, pessoal Tô uma garota querida Eu tenho que dançar por aquilo, você não é assim não, viu Pode dançar Vim, 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 vim Ô cole Olha lá Eu guardo em greve, eu guardo em greve Tá aposentada aí Bora dançar Eita, é, o que é? Diabo Bora dançar Chequei, a gente pediu pra levar Pediu pra levar salgada e doce Falou pra caralho, meu Deus Olá, Rony, para dançar Ai, que delícia Tô na picilinha Tô na picilinha Tô na picilinha Tô na picilinha Um peito destinado de coração E eu agradeço a presença de todo mundo Esse momento, pra mim, é muito especial A realização de um sonho E todo mundo que tá aqui Quero distribuir um pouco pra essa realização E eu quero que todo mundo se divirta comigo Entendeu? E é isso Fechou! Arrasou! Ela falou Agora alguém quer falar pra ela? Eu Tampouco Ai, que tudo! Ai, que tudo! Pela empatida do meu Nessa Eu não vou conseguir falar Eu vou chorar Eu vou conseguir falar Essa é uma apresentação Não vou conseguir A gente tem 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 Tem mais Tem mais alguém que queira falar? Eu tenho Arthur Arthur, bora Meu Deus Meu Deus É, Carol Ceremonialista botou onde foi? Ela botou Parabéns ainda, minha amiga Bora falar Arthur É você Vamos, irmão Vamos ser desse, tio Bora Incomoda muita gente também Porque ela Ela tem mais sério Ela é simpática, educada Curitiva Quem não gosta de Carol, né? É eu mesmo Eu tenho um ano que está de nove Por cento Você sabe disso Eu sei que posso estar próximo a você estou E meu carinho por você É isso Seguramente meu coração Pai Miguel Estamos aqui todos para comemorar Esse momento importante de sua vida Porque fazer um ano de vida É muito importante Isso acontece Anos, poesas anos Eu estou contando Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E Deus lhe vê Muita saúde e paz E os santos digam amém Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário É hora, é hora, é hora, é hora Rá, atir, to, parabéns Parabéns Poesas anos de vida Let's go ersten Vem comigo! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.